Hoje, eu vou ensinar a fazer um óculos 3D. Pra fazer esse óculos, você vai precisar de quatro ingredientes básicos. Primeiro, é um molde do Manual do Mundo, que eu tô deixando o link pra download aqui embaixo, é um PDF, você pode imprimir em casa. Vai precisar de uma folha de papel transparente, isso aqui se arruma em qualquer papelaria. Uma folha de papel celofane azul, que você também encontra em qualquer papelaria. E um pedaço de um papel duro, pode ser uma cartolina, que nem essa que eu tô usando aqui, se você não tiver cartolina, pega um pedaço de caixa de sapato, qualquer coisa que seja durinha. E pra fazer, pra manusear tudo isso, vai precisar de uma tesoura e de um estilete, de cola e de fita adesiva, e de uma canetinha vermelha, daquelas de escrever em CD, aquela canetinha de marcação permanente. Primeiro, você tem que recortar de um jeito mais ou menos, pode ser de um jeito tosco, em volta das partes do óculos do nosso molde. E aí você passa a cola, atrás dessa parte que você recortou, pode passar a cola bem caprichadinho, e cola isso em cima da cartolina. Aí você espera um pouquinho, deixa a cola secar, e aí você tem que recortar cada parte do óculos. E depois, fazer o buraco onde vai a lente azul, e fazer o buraco onde vai a lente vermelha, usando um estilete. O óculos final vai ter que ficar assim, mas você tem que colar as perninhas ao contrário, na parte de trás do óculos, usando a fita adesiva. O óculos já tá quase pronto, e só falta colocar as lentes. No olho esquerdo tem que colocar a lente vermelha, e no olho direito a lente azul, conforme tá escrito no molde. A lente azul vai ser o papel celofane azul, e a lente vermelha a gente vai usar um papel transparente, que vai ser pintado de vermelho, usando a canetinha. Por quê? Porque eu fiz vários testes aqui, e descobri que o papel celofane vermelho, não reproduz muito bem as cores, ele não funciona muito bem. Mas pode ser que aí na sua casa, o papel azul não seja muito bom. Se o papel não for azul, azul não for muito bom, você faz o que eu vou fazer com a canetinha vermelha, só que com uma canetinha azul. Você vai ver como que é. Você tem que pintar um quadrado vermelho, uma área vermelha, que seja maior do que esse buraquinho do óculos aqui. Depois de pintar de um lado, você vira e pinta do outro lado, pro vermelho ficar bem forte. E aí você recorta a sua lente vermelha, sempre do tamanho um pouquinho maior do que o buraco do óculos. A lente vermelha já tá pronta, e a gente precisa agora fazer a lente azul, é só cortar um pedacinho do mesmo tamanho, sempre lembrando que o pedacinho de lente tem que ser um pouquinho maior do que o buraco do óculos. E aí é só você colar as lentes pelo lado de dentro do óculos, usando pedacinhos de fita adesiva. E em poucos minutos, aqui tá o nosso maravilhoso óculos 3D. Bom, esse óculos aqui não é um óculos... É... esqueci o nome... É... Polarizado... Daqueles que você usa em televisões 3D. Esse óculos aqui é um óculos que serve pra você ver imagens em 3D na internet e no cinema. É o mesmo óculos que é usado na maioria dos cinemas. Aqui no YouTube tem vários vídeos em 3D que você vai conseguir assistir usando esse óculos, se eles forem daquele tipo que um lado é azul e outro lado é vermelho. Porque tem alguns vídeos que um lado é verde e outro lado é vermelho, aí você vai ter que substituir essa lente aqui por uma lente verde. Eu tô deixando aqui embaixo um link de uma página do Manual do Mundo onde você vai conseguir ver várias imagens em 3D e testar o seu óculos. E eu sei que você vai querer saber por que que esses óculos aqui ajudam a gente a enxergar uma imagem que é 2D em 3D. Bom, conceito básico do 3D. Por que que a gente enxerga em 3D? Porque a gente tem dois olhos. Se você fechar um olho, tente fazer essa experiência agora aí. Coloca as mãos pra trás, fecha um olho e aí você tenta encaixar um dedo no outro e você vai perceber que você vai ter bastante dificuldade de encaixar um dedo no outro. Isso porque você perdeu a noção de profundidade, ou seja, você tá vendo em 2D. E por que que enxergar com dois olhos dá essa noção de profundidade? Porque o que você enxerga com o olho é bem diferente do que o que você enxerga com o outro. Então vamos fazer mais uma experiência em casa. Coloca o dedo na frente do olho a uma distância de mais ou menos 4 dedos. E aí você fecha o olho direito e fecha o olho esquerdo. Você vai perceber que o dedo vai mudar completamente de posição em relação ao fundo. Ou seja, a imagem que você enxerga com o olho é diferente da imagem que você enxerga com o outro. E é essa diferença que dá a noção de profundidade. E isso tem tudo a ver com o nosso óculos 3D. Ele pega uma imagem que é 2D e esse filtro azul aqui que tá colocado, esse papel azul, vai simplesmente desaparecer com as imagens azuis. E esse filtro vermelho vai desaparecer com as imagens em vermelho. Então você tá vendo aí agora uma imagem preparada pra ser vista em 3D. E tudo que tá vermelho nela, essas bordinhas vermelhas vão desaparecer na lente vermelha. E o que tá em azul vai desaparecer na lente azul. E aí a gente vai conseguir ver uma imagem diferente nesse olho aqui e uma imagem diferente nesse olho aqui. E é claro que a imagem que você tá vendo tem que ter sido preparada antes pra ser vista em 3D. Não adianta nada você pegar uma canetinha azul e uma vermelha, desenhar qualquer coisa aí e depois querer ver essa imagem em 3D que não vai dar certo. Mais vídeos com esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhu. E aí aê aê Legenda Adriana Zanotto